A Corum Point também entrou no pacote e vai fazer um preço bem legal pra você em mochilas, sacolas e bolsas. Vamos lá então, Otacílio. Ruta R$18,90. Ruta R$18,90 tem o que? Sacola. Sacola de viagem Kimpex importada, né? Tem a guaiaca de couro. Da Tônex Né Sport, R$18,90 também. As mochilas. Também permeadas, R$18,90. E a bolsa também por R$18,90? Isso, em lona, R$18,90. Gente, olha o que eles estão fazendo, não dá pra perder essa, hein? Qual é o número da loja de vocês? R$1.119. E o telefone? R$2.27 4307. Agora chama, né, Otacílio? Chama o pessoal. Chama o pessoal. Venha pra cá, todo mundo. Aqui é Corum Point.